Bom galera, eu preciso estar aqui no All-Stars Tower Defense pra coletar os novos personagens da atualização Então vem comigo, porque eu já tive muita sorte E agora vamos ver se vamos ter mais sorte ainda nesse jogo, hein Bora lá galera, eu quero estar aqui invocando no Summon Especial Pra gente estar coletando aqui personagens como Tanjiro Gohan O restante já não me importa, ok? Pois eu já consegui Então vamos ver se a nossa sorte está a nosso favor Cara, eu estou muito afim de gastar Stardust Eu tenho certeza que a gente vai estar conseguindo coletar tudo muito fácil e very easy Ah, e participa aí nos comentários galera Bota aí quantos Stardust vocês conseguiram os personagens da atualização, ok? Vamos ver quem teve mais sorte e quem teve mais azar também E o likezão pra ajudar, hein Não é possível, não é possível A gente coletou Gohan Ah cara, mas Gohan eu já tenho Não, na verdade eu não tenho Foi bom, foi bom, é interessante Mas a gente precisa do Tanjiro Eu espero que ele seja o próximo Eu sempre fico de olho se isso aqui fica vermelho Aí é GG Bom, a gente começou aqui com cerca de quantas Stardust Deixa eu ver aqui Quantas que foram Ih mano, bugou Voltou Ah, cerca de 1.900 Stardust 1.900 Stardust 1.900 Stardust Então tá, ok Tá no Kalili Tô ficando triste Tô ficando triste 2.000 Gohan 2.000 Gohan Eu não acredito Eu não acredito Galera, a gente conseguiu pegar o Tanjiro Cara, eu tô muito feliz com isso Eu não gastei tantas Stardust Ok, isso aqui foi muito bom pra gente Porque olhem só Sobrou 1.500 Stardust A gente vai conseguir coletar outros personagens Isso é sensacional, ok E eu vou em busca de todos eles Eu quero buscar todos Tipo, desse sumão aqui Eu coletei todos, galera Agora eu tenho que vir Pra esse aqui, ó Que eu não tenho 1, 2 e 3 Não tenho 3 daqui E daqui eu também não tenho 1 E do outro eu não tenho 2 Caraca mano, GG demais Só bora Ah, e eu vou mostrar aqui pra vocês também Um novo código que saiu, beleza É esse aqui, ó New Update Code 2 Só que você precisa Tá indo lá no World 1 Fazer as missões de Dungeons & Dragons E assistir o vídeo que tá lá Ok? Só assim você vai conseguir pegar esse código Ok? Bom, galera E o Tanjiro A gente consegue tá evoluindo Obtendo demônio do... Ah, mano Vamos ter que fazer Storm Mode Lado positivo Eu já consegui aqui, ó Fazer o Tanjiro Show de bola, galera Sensacional Agora eu acho que esse aqui É... Esse aqui deu B.O Ou vai a gente ter que esperar o gol de Summon Ou a gente vai ter que fazer o Storm Mode, ok? Que eu não tenho liberado E é, tipo, um dos últimos Tem uns 6 Storm Mode Direto pra tá fazendo Logo são 6 12, 18 Bem Agora a gente pode tá vendo aqui A evolução do 5 Pro 7 estrelas Em questão de skill, beleza? Então vamos tá fazendo isso Nossa senhora, mano Primeiro ataque dele É primário Isso aqui é muito triste Tudo bem Esse 5 estrelas aqui é bem triste Vamos tá dando aqui os Upgrades E agora só no final Que ele troca de skill E claramente é uma skill de Ow Sei lá, ele é do elemento água E é da natureza, né? Então acho que pode ter um pouco de diferença Em questão de elemento Mas tudo bem Bom, aqui digamos que é um ataquezinho básico Já tá com 155k de dano Agora a gente precisa tá evoluindo ele Pra ver os 6 estrelas, família Vamos lá E sempre retirando o personagem, né? Do nosso inventário Pra conseguir evoluí-lo Bom, agora a gente consegue Tá fazendo a evolução dele, galera Precisa de Tanjiro Ter esse Tanjiro do Summon E aqui os personagens do World 2 Beleza? Que você consegue tá evoluindo Através do World 1 Só que aí você vai precisar de muito Tranquilo? Então vamos aqui fazer esse Upgradezão dele Papo E agora ele é um Tanjiro furioso, família Olhem só Bom, esse Tanjiro furioso A gente pode tá equipando ele Já tá aqui com 5k E eu acho que é mesmo os ataques Ele tem esse negócio aqui de Sunburn Que ele vai tá dando o Burn E também dá um Slow, família Esse aqui é muito interessante, tá? Vamos falar muito nesse vídeo sobre isso aqui ainda Vamos tá dando uma alimentada nele? Só pra gente tá colocando o level Começa a ficar interessante, né? Vamos lá Pronto Level 146 apenas 15 6 estrelas de XP Meu Deus Consegui colocar ele no level 172 E vamos ver como que evolui ele Bom, a gente precisa de o Taro E pelo amor de Deus Esse personagem demorou muito Mas muito mesmo pra vir no Summon Cerca de 3 a 4 dias E finalmente ele está aqui, galera E a gente pode tá fazendo essa evolução Vamos lá Vamos tentar pegar logo de primeira? Aí Não Nossa, que azar Mais uma Mais de primeira De primeira Ah, mano Tô me fazendo gastar minhas gemas Pô, eu acho que vai ser mais difícil Pegar um Jotaro do que um personagem de Stardust A gente tá no Pit 70 de 120 Já É Lá se vão as minhas geminhas Que o azar saia no Summon de Gemas E no de Stardust A gente esteja muito feliz Aí Peguei Finalmente Muito obrigado Bom, mas agora a gente precisa tá vendo Esse Ih, vulgou aqui o inventário Pronto Vamos tá vendo ele agora O 6 estrelas Porque o principal É o 7 estrelas Bom Agora a gente vai poder tá vendo ele aqui O 6 estrelas Bom O princípio É o mesmo, né Só que agora Ele tá dando aqui Um burnizão nele Show de bola, galera Vamos tá dando aqui Os upgrades Necessários E beleza Pronto Aqui é o Mentira, aqui é o mesmo ataque Pera, é o mesmo ataque? Ataca, meu querido Nossa, 8 segundos de ataque Ah, galera Não é o mesmo ataque Só o início, né Antes ele tava meio água Agora ele tá meio fogo É porque ele tá furioso Obviamente, né E ele tem esse negócio aqui De ser um burn Que se eu não me engano Ele dá uma lentidão E também dá esse daninho aqui Tipo um burn mesmo Então esse aqui é muito interessante Pra tá combando com o Katakuri, hein Vamos ficar de olho nisso Mas beleza 507k De daninho Agora Bora tá vendo ele O 7 estrelas Eu acho meio triste A gente pegou um personagem 5 e 6 estrelas Não utilizar nenhuma forma dele E já tá indo partir Pro 7 estrelas, saca? É meio que o Dois personagens jogado fora E a gente só utiliza o último É, né Que danira Já pararam pra pensar nisso? Bom Pra você tá conseguindo evoluir Você também precisa Tá fazendo a Rage Soon Ok? A gente já fez aí ela Diversas vezes Você só consegue Tá droppando Um item por vez Então literalmente São 20 Rages Que você vai precisar Cerca de 4 horas 5 horas Com 3x ali, né Aí você vem aqui, ó Rage Soon Se ajuda E let's go Você começa Mas agora Eu vou tá evoluindo ele Para o 7 estrelas Galera Vamos tá fazendo logo isso Que eu tô muito ansioso E let's go Meu Deus do céu Ele tá muito furioso Ele se libertou Bom Agora a gente vai tá Utilizando ele Aonde? Eu não faço a menor ideia Só que ele é um novo 7 estrelas Bem galera Agora Nossa, não dá nem Pra tá vendo Olha só gente Ele tá cortando Meio que o nosso rosto Mas tudo bem Não tem problema Eu já tô aqui no Infinity Eu trouxe aqui o Midori Ok? Pra gente tá Utilizando ele Eu acho que vai ser melhor Porque ele só custa 1k, né Pra tá colocando Eu não ganho 1k de início Então já vamos partir Aqui pra tá colocando ele E ataca aí Meu parceiro Quando eu tiver logo logo Os 1k Eu já coloco Pra tá vendo Se ele é bom Pra iniciar também Bom galera Vamos tá colocando ele aqui, ó Vapo Pronto Pra dar o upgrade É 2 pontos Nossa senhora, mano O upgrade dele é caro E tipo, não é muito bom Pra tá iniciando Então se eu trouxer A toga aqui A gente pode ter Um probleminha, né Apesar que ele custa 10k, né Esse aqui custa 2k Então eu vou tá dando O upgrade nele Ah não Ele é aoi Ele é aoi, galera Dá pra trazer a toga Sim, com certeza Absoluta Eu pensava que ele É ataque primário Mas não É aoi Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Dá pra trazer ele com a toga Assim, com certeza Absoluta Bom, então vamos lá Galera Que agora a gente precisa Nossa senhora, mano O personagem aí, mano Tem muita animação Mas beleza Vamos tá dando aqui Os upgrades Lembrando que a gente Consegue tá utilizando ele De forma Na raid E no story mode E também serve Pro infinity Então isso é muito bom A partir de agora Que não dá pra tá utilizando Mas ele pega aqui 638k de dano E 7 segundos por ataque E a range dele Tipo É muito grande Principalmente Esse aoi aqui Que é o mais importante E a partir de agora Que ele fica Pra personagens De infinity mode Tá Que é 300k Né, galera 300k é um pouco complicado Dá pra tá pegando Dá pra tá pegando No story Na raid Mas você não precisa disso Beleza E ele já tem aqui O sunburn Que é um negócio Já bem interessante também Vamos tá dando Aquele upgrade de 300k O próximo é de 500k E agora a gente vai tá ganhando O novo ataque Espero que não seja Kony Espero que não seja Kony Não seja Kony Ai, foi Kony, galera Ah, mano Por que? Eu odeio essa range Essa range é tenebrosa É horrível Mas beleza Ele tá aqui com 2 milhões de dano Lembrando Ele tá como líder Mas não tem a orb e fogo Ok? Bom, essa parte dele ser Kony Me deixou um pouco triste Isso aí eu tenho que confirmar Pra vocês Mas lembrando Ele tem o burn E a gente pode tá vendo Quanto que o burn dele dá Lá no final do vídeo Ok? Depois a gente vê certinho E ele também tem Um leve Se eu não me engano Um combo com o Katakuri Que a lentidão vai tá aumentando Fica em cerca de 68% Então isso ajuda muito mesmo Então fica aí no final do vídeo Pra gente tá vendo Quanto que esse burn vai dar de dano Bom, galera Agora eu coloquei aqui O buff do Irving Eu ia falar Irving Mas é o Brook Mas tudo bem E agora de... Nossa senhora Ele tá pegando quase 10 bilhões de dano Não é lá esses danos todos Tudo bem Mas calma A gente tem aí O daninho Do nosso querido amado Burn Eu não acredito que ele seja Um meta dos metas Ok? Mas eu acho que Interessante Porque mano Por mim Sendo o Tanjiro Eu já acho ele meta Beleza? Eu já acho ele meta Porque é o Tanjiro Querendo ou não Eu acho que ele poderia ter salvado Uma pessoa aí Quando ele tava lutando com a casa Ele e os amigos dele Mas preferiram ficar aí Só observando Eu não tô dizendo nada Tá galera? Não tô dizendo nada Bem Agora a gente tá aqui Na wave 75 E vamos ver Até onde ele consegue Tá segurando esse negócio aí Galera Bom Eu espero que até a 80 Imagina ele consegue Solar wave 80 Assim a Fire Orb Vai ser da hora O lado positivo Que eu não coloquei Todos os personagens Aqui pro fundo Até porque ele consegue Pegar toda a range Então quanto melhor Será pegar Essa range aqui Vai ser Bom pra nós E se ficar muito perto Galera Vai pegar tipo Uma range bem pequena Isso é terrível Quanto mais a range aberta Melhor Nossa A wave 78 Mano Ele tá solando solo Ô mano Esse boneco tá solando solo Aqui família Ele tá solando solo Ok Ele segurou a wave 80 No Xtreme solo Tipo Sem Fire Orb Sem range orb Só o início dele mesmo Que tem que colocar alguém Pra dar uma segurada Com um precinho menor Digestante família É GGzão Pelo amor de santo Cristo O personagem tá bem legal Bem da hora mesmo Bem galera Agora eu tô vendo aqui O Tanjiro Beleza Eu vou tá colocando O buff do Oven nele Por mais que seja mais fraco Acredito eu Ele tem 7 ticks No Sunburn E isso é muito bom E que com o buff Dá 56 milhões de dano A cada 7 Mano Isso aqui é muito forte Tá bom Cada 7 ticks é muito forte Tem um total de 8 milhões de dano Mais o booster Que ele pode ser de líder E cara Isso torna ele Tipo Muito bom Eu gostei bastante Saca Acho que ele poderia combar Com a Nesuko Dar sangramento Ao invés desse burn Mas é muito bom E o lado positivo É o que eu já falei Ele dá burn E aumenta O Z Slow Também do Katakure Então É um combozinho Muito forte Pra você tá utilizando Acredito eu Até por causa disso Ele consiga Tá pegando No IV80 Solo Cara É um personagem Muito forte Tipo Muito forte mesmo Tirando o fato Que ele também Dá mais dinheiro Pra gente Quando é líder Mano O personagem é apelão A gente pode estar Te dando enrage Em Storm Mode Em Infinity Show de bola galera Pronto Mais dinheiro pra gente Tchau Tchau